Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos a mais um bloco do IDR Resolve. E nesse bloco nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre as orações. Mas agora as orações coordenadas. Lembra que falamos no último bloco? Orações coordenadas, aquelas que têm independência sintática, ou seja, elas têm um sentido completo. Nesse caso aqui que nós estamos demonstrando. E elas se subdividem em cinco tipos. E uma coisa importante é a gente perceber quais são as conjunções, os conectivos que iniciam essas orações. Ah, professora, por que isso é importante? Porque os conectivos vão orientar o sentido, vão nos mostrar qual é o sentido, qual é a relação de sentido entre essas orações. Então vamos aos cinco tipos de orações coordenadas. O primeiro são as orações coordenadas aditivas. Ou seja, aquelas orações que dão ideia de adição, de soma, de acréscimo. E quais são os conectivos que iniciam as orações coordenadas aditivas? Coloquei aí alguns exemplos para vocês. E, nem, não só, mas também, tão pouco, tanto quanto. Professora, como vemos isso na prática? Coloquei um exemplo. Não só fez um péssimo trabalho, como também cobrou caro. Vou colocar aqui para vocês no quadro as orações aditivas. Não só fez um péssimo trabalho, um péssimo trabalho, como também cobrou caro. Desculpa, como também cobrou caro. Cobrou caro. E aí, lembrando que as orações coordenadas, quando nós falamos de oração coordenada, a gente não pode falar em oração principal e subordinada, porque só tem oração principal quando nós estamos tratando de oração subordinada. Agora, nós estamos tratando das coordenadas. Então, são orações independentes. E aí, como é que a gente classifica? Não só fez um péssimo trabalho, como também cobrou caro. Se você memorizar os conectivos, as conjunções das coordenativas, fica mais fácil. Mas, lembrando, não basta apenas decorar os conectivos. Você precisa entender as relações de sentido entre as orações. Então, vamos lá no exemplo da oração aditiva. Não só fez um péssimo trabalho. Aqui nós temos a nossa primeira oração coordenada. No caso aqui, oração coordenada. E aqui a nossa segunda oração. Como também cobrou caro. Segunda oração. Como também cobrou caro. E aqui a nossa conjunção vai dar justamente essa ideia de quê? De adição, de soma, de ideias, de acréscimo. Ou seja, fez um péssimo trabalho e também cobrou caro. A gente está somando aí as ideias. Aí, um outro tipo de oração coordenada são as coordenadas adversativas. Vou colocar aqui para vocês. Coordenadas adversativas. E o que as orações coordenadas adversativas vão indicar? Uma ideia de oposição, de adversidade, de contrariedade. Coloquei aí o exemplo para vocês nos slides. É um bom livro, todavia custa caro. Porém, custa caro. É um bom livro, mas custa caro. E quais são os conectivos que vão iniciar as orações adversativas? Enumerei aí para vocês. O mas, porém, todavia, contudo, noitanto, entretanto. O i, que também pode ter ideia de adversidade. E o não obstante. Ou seja, orações coordenadas adversativas sempre vão indicar uma contrariedade, uma oposição. Um outro tipo de oração coordenada são as alternativas. Como o próprio nome sugere, vão dar uma ideia de alternância. Coloquei o exemplo aí para vocês nos slides. Ou mude seu comportamento ou mude-se daqui. Ou seja, ou você precisa mudar suas ações ou você irá embora daqui. Uma ideia de alternância, de opções. E quais são os conectivos que vão iniciar as orações alternativas? Coloquei ali o ou, ou, ora, ora, já, já, quer, quer, seja, seja. Um outro tipo também de orações coordenadas são as conclusivas, ou seja, aquelas orações que dão ideia de conclusão, de resultado. Vamos ver o exemplo. Você estudou, portanto, será aprovado em um bom concurso. Lembrando que o conectivo base das orações conclusivas será o logo. Então, quando você tiver dúvida, coloque o logo e tente substituir para ver se faz sentido. Eu posso dizer, você estudou, logo será aprovado em um bom concurso. Posso. A oração, portanto, será aprovada em um bom concurso, emite uma ideia de conclusão ao fato de você ter estudado. Aí a gente tem uma relação de causa e consequência. E quais são os conectivos que vão introduzir as orações conclusivas? O logo, o pois, quando estiver deslocado, portanto, por conseguinte, assim, então, e o por isso. E um último tipo de orações coordenadas são as chamadas orações coordenadas explicativas. Vamos ver aí o exemplo. Não prejudique as pessoas porque você pode ser prejudicado. É uma explicação, uma justificativa. Você não deve prejudicar as pessoas para que você não seja prejudicado. E quais são os conectivos que vão iniciar as orações coordenadas explicativas? Os conectivos pois, que, porquê, porquanto e etc. Pode passar? E aí faltou uma última questão da nossa lista que corrigimos no bloco anterior. Vamos para ela. Lembrando que é a lista do dia 27 do 3 sobre orações coordenadas. Vocês têm um texto. Caso não tenham lido ainda, dê uma pausa, faça a leitura e retorne aqui para a aula. Pode passar. E a questão diz, assinale a opção em que não haja correspondência de ideias com a frase. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. Então, aqui, nessa questão, todas as alternativas, elas vão dar a mesma ideia que é pedida no enunciado. Uma ideia de explicação. Mas aí tem uma única alternativa que não vai dar a ideia de explicação. Vamos lá. Alternativa A. E digo mal, pois que negar é ainda afirmar. Ou pois que, aí está no sentido, sim, de explicação. Por que que você diz mal? Letra B. E digo mal, porquanto negar é ainda afirmar. Também está explicando. A oração explicativa inicia do porquanto até afirmar. E digo mal, pois negar é ainda afirmar. Pois negar é ainda afirmar. Está explicando a primeira oração. E digo mal. E digo mal, visto que negar é ainda afirmar. Também está explicando. E letra E. E digo mal, conquanto negar é ainda afirmar. Esse conquanto aí não está no sentido de explicação. Portanto, é a resposta que nós estamos procurando. Questão 5, letra E. Pode passar. E aí nós vamos continuar um pouco. Agora nós não vamos resolver mais as listas. Nós vamos resolver questões do livro, do SAIS, da portilha de vocês. Eu vou colocar aqui a questão, a oração, para que fique mais fácil para a gente analisar. Vou escrever aqui. Vou pegar o preto que fica mais visível para vocês. Que tem matas e rios. Que tem matas e rios. E seus hospedeiros e vetores. vetores e vetores ocorrem naturalmente, naturalmente, é grande aqui a oração, são considerados áreas de risco. Vamos fazer a análise aqui. Aqui eu saio a questão do livro de vocês. O que ela está pedindo? Ela juntou tudo, todas as informações que nós vamos tratando até aqui, ela juntou em uma única oração. Vamos analisar essa oração. Lembrando que, para analisar uma oração, qual é a primeira coisa que a gente precisa avaliar, localizar quando estamos de frente de uma oração? Primeiro é o verbo. O verbo. Muito bem. Vamos localizar os verbos. Locais aqui, o verbo ter, que tem matas e rios, onde vírus e seus hospedeiros e vetores ocorrem. Verbo 1, verbo 2, naturalmente, são considerados. Aqui a gente tem uma locução verbal. Portanto, temos três verbos. Se temos três verbos, nós temos quantas orações? Três orações. Três orações. E agora, nós já localizamos os verbos, já localizamos a quantidade de oração, e agora nós vamos fazer a análise sintática dessas orações. Então, vamos lá. Lembrando que orações coordenadas são as chamadas orações completas, e as subordinadas são as orações dependentes. Então, aqui eu tenho locais que têm matas e rios. Olhando para cá, onde que começa a oração subordinada? Posso cortar aqui. Locais que têm matas e rios. Eu posso substituir esse que por o qual? Manterá o sentido? Vamos tentar substituir. Locais, os quais têm matas e rios. Posso substituir por o qual? Muito bem. Então, se trata de um pronome relativo. Portanto, se nós temos um pronome relativo, logo temos uma oração subordinada, adjetiva. Uma oração subordinada, adjetiva. Se temos uma oração subordinada, já sabemos que precisamos ter quem? Uma oração principal. Quem é a oração principal disso tudo? Lembrando que a oração principal é sempre a oração completa. A oração principal seria o quê? Locais são considerados área de risco. Essa seria a minha oração principal. E no meio dela nós temos outras orações. Aqui, no caso, que têm matas e rios, até que têm matas e rios, nós temos uma oração subordinada, adjetiva. Locais que têm matas e rios. Porque está explicando, ou melhor, está restringindo o sentido de local. Não está explicando, está restringindo. Ou seja, é qualquer local, não. Só apenas aqueles que têm matas e rios, que são considerados áreas de risco. Onde o vírus e seus hospedeiros e vetores ocorrem naturalmente. Já sabemos que o onde é o quê? Um dos pronomes relativos. Ou seja, se temos pronome relativo, temos uma oração subordinada, adjetiva. E aqui, no caso, é uma adjetiva explicativa, porque nós temos aqui as vírgulas. Oração subordinada, adjetiva, explicativa, vai desde onde? Até naturalmente. Fechando aqui com as vírgulas. Lembrando que essa questão, ele misturou bastante informação. Então, vocês precisam ter muita cautela. Então, como é que ficam as nossas respostas? Esse período é formado por quantas orações? Três orações. Vimos aqui, são consideradas um verbo, tem outro verbo, ocorrem outro verbo. Três verbos, três orações. Centradas nas formas verbais, o quê? Tem, onde e são consideradas. e são consideradas aqui. Trata-se de um período composto por coordenação ou subordinação? Já vimos que as duas orações intercaladas aqui são subordinadas. Então, trata-se de um período composto por subordinação. Pode passar. Classifique as orações que compõem o período da questão anterior. Já sabemos, vocês vão fazer a classificação que nós já fizemos aqui. Vou colocar aqui embaixo, porque já está bem cheio ali, né? A oração principal vai ser o quê? É a minha oração principal. Lembrando, a oração principal, nesse caso aqui, é aquela oração completa, que não precisa da outra para ter o seu sentido compreendido. E o que mais que nós temos? Aqui, vou colocar aqui embaixo, uma segunda oração subordinada, adjetiva, que seria que tem matas e rios. Que tem matas e rios. E depois nós temos ainda mais uma oração subordinada, adjetiva, subordinada, adjetiva, onde o vírus e seu. Onde o vírus e seus hospedeiros hospedeiros e vetores vetores ocorrem naturalmente. Natural. ocorrem naturalmente. Ou seja, e aqui, no caso, seria uma oração subordinada, vou colocar aqui no início, oração subordinada, adjetiva, explicativo. E, em cima, seria restritivo. Então, aqui, gente, nessa questão, nós podemos observar o quê? Que o mesmo período pode trazer diferentes orações subordinadas ou, às vezes, diferentes também, orações coordenadas. Mas é só a gente ir dividindo passo a passo e com calma que nós conseguimos resolver a questão. Pode passar? Para a próxima aí? Questões três. Os pronomes que e onde se referem a quê? Vamos lá, está bem riscado. Vou apagar aqui para que fique mais fácil de a gente visualizar, porque a gente ainda está resolvendo questões sobre essa mesma oração. Vamos lá. Ele está pedindo para dizer a que se refere o pronome que e onde. Aqui, gente, como vimos, locais que têm matas e rios. Esse que retoma que palavra da oração principal, que só tem ela aqui do lado, no caso, locais. E o onde? Vamos localizar onde? Locais que têm matas e rios, onde o vírus e seus hospedeiros e vetores ocorrem naturalmente. Onde o vírus, onde está retomando que palavra da oração principal? Também locais. Portanto, que e onde vão retomar a palavra locais. Locais que têm matas e rios e locais também onde os vírus e seus hospedeiros e vetores ocorrem naturalmente. Resposta certa, letra C. Pode passar. Nas orações em que se encontram, esses pronomes exercem respectivamente as seguintes funções. Essa questão aqui, gente, retoma aquele conteúdo que nós vimos ainda em sala de aula, que é a questão da função sintática do pronome relativo. Eu acho que eu vou colocar aqui, vou apagar essas partes que nós já vimos, para que a gente ganhe um pouco de espaço. Apagar. vou apagar aqui as marcações para que a gente não se confunda. Apagando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos identificar as funções sintáticas desses pronomes. Vamos lá. Locais que têm matas e rios. Agora, olhando só até essa oração. Locais que têm matas e rios. Vamos fazer agora a análise sintática apenas dessa oração adjetiva. Que têm matas e rios. Vou colocar aqui embaixo só ela. Que têm matas e rios. Vamos fazer a análise sintática dessa oração? Primeiro, nós, para fazer qualquer análise sintática, localizamos o verbo. Quem é o verbo aqui? Verbo ter. Depois, localizamos o nosso sujeito. O que têm matas e rios seria o que? Os locais. Só que locais aqui está sendo representado pelo que? Vimos que o que vai retomar locais. Nós vimos aqui na questão anterior. Então, o que está substituindo locais. Locais tem matas e rios. O que tem matas e rios? O que tem matas e rios? Locais. Então, locais aqui vai ser o meu sujeito. E qual é a outra oração? Onde o vírus e seus hospedeiros? Deixa eu colocar aqui em preto. Segunda oração. Onde o vírus e seus hospedeiros e seus hospedeiros e vetores. Não vou colocar tudo porque vocês já viram essa oração. Então, vamos lá. Aqui, vamos fazer a análise sintática dessa segunda oração. onde os vírus ocorrem, não preciso colocar toda, ocorrem naturalmente. Ocorrem naturalmente. Ocorrem naturalmente. Então, primeira coisa que se faz quando fazemos análise sintática, localizar quem? Exatamente. O nosso verbo. Cadê o verbo? Aqui. ocorrem. Vamos lá. O que ocorrem naturalmente? São... Aqui. Tá. O que ocorre? Ou melhor, desculpa. Vamos refazer aqui. Onde está retomando que palavra da oração principal, como vimos aqui, onde retoma locais. o vírus e seus hospedeiros e vetores ocorrem naturalmente nesses locais. Se a gente colocasse em ordem direta, eu poderia substituir esse onde por nesses locais. Então, esse onde vai dar ideia de que? De lugar. Portanto, é um adjunto adverbial. Adjunto adverbial. portanto, o que representa locais vai ser o sujeito e o onde que aqui está também funcionando como locais, como a ideia de lugar, vai ser o adjunto adverbial. Alternativa D é a resposta da nossa questão. Pode passar. E aqui, a alternativa pede para que você escolha a oração que foi classificada corretamente. Então, vamos lá. O professor verificou se as alternativas estavam em ordem. Oração subordinada substantiva predicativa não pode ser predicativa porque quando eu localizo o verbo ali, o professor verificou. Verificou o que? Então, se as alternativas estavam em ordem, seria uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Se as alternativas estavam em ordem, aí está funcionando como objeto direto. Então, essa aí está errada. Na letra B, lembre-se de que tudo não passou de um engano. Completiva nominal não pode ser uma completiva nominal porque a oração de que tudo não passou de um engano está complementando o sentido de um verbo. Lembrando, complemento nominal vai sempre complementar o nome. Por isso, o nome de complemento nominal. E lembre-se, é verbo. Então, não poderia ser essa. Letra C, o sargento indagou de quem era aquela identidade. Objetiva indireta? Também não. E aí, qual é a nossa correta? Seu medo era que ele fosse reprovado no concurso. Aí, na letra D, eu posso dizer assim, vou colocar aqui para vocês, vou até apagar, porque aqui a gente já resolveu essas questões. A gente não vai precisar mais dessa oração aqui. Vou apagar para liberar um espaço. colocar a oração. Seu medo era que ele fosse reprovado no concurso. no concurso. Vamos lá. Classificamos a oração a partir do que. E, para ser uma oração subordinada, substantiva, lembramos dos blocos anteriores, esta oração a partir do que, de que até concurso, a gente pode tentar substituir por isso, para ter certeza que se trata de uma oração subordinada, substantiva. Eu posso dizer, seu medo era isso, faz sentido? Faz sentido. Portanto, de fato, que ele fosse reprovado no concurso, é uma oração subordinada, substantiva. Agora, a questão pede para dizer se realmente é uma predicativa. Eu posso dizer assim, seu medo era isso. Pegar o isso aqui para substituir, colocar até aqui, pegar o isso para substituir toda a oração. Então, aqui a gente teria um sujeito, um verbo de ligação e o isso que seria que eu estou substituindo aqui por toda a oração que seria o meu predicativo do sujeito. Só que aqui está em forma de oração. E nós já vimos que quando está em forma de oração, ele recebe um nome bem extenso, bem chique, que é oração subordinada, substantiva, predicativa. Predicativa. Portanto, a classificação dessa alternativa está correta. Então, é essa a nossa resposta. letra D. Pode passar. Vamos lá. Agora, a questão pede que você junte, que você una as três orações em um único período. Aí, ele dá uma orientação. Lembre-se de que, ao articular as orações, pode ser necessário fazer certos ajustes no que se refere à reflexão verbal e à coesão. Então, você tem uma oração principal, o professor não é a árvore da sabedoria, uma oração subordinada, o professor possui grandes conhecimentos, e uma terceira oração subordinada, o professor também aprende com os seus alunos. E aí, você poderia escrever esta frase, unir estas orações em um único período de diversas maneiras. E aqui, eu trouxe para vocês uma dessas possibilidades, que ficaria assim, embora possua grandes conhecimentos, aí, uma oração concessiva, o professor não é a árvore da sabedoria, porque ele também aprende com os seus alunos. Vocês poderiam utilizar outros conectivos, outras conjunções, para também escrever uma possibilidade de resposta, de articulação para essas orações. pode passar. E aqui, nós temos uma questão que, de fato, é mais trabalhosa, que vocês precisariam observar com bastante cuidado. A questão diz assim, é uma questão do Ita. Para que os enunciados apresentados se reduzam a uma só frase, algumas adaptações e correções devem ser feitas. Assinale a opção que melhor os reestrutura gramatical e estilisticamente, respeitando as sugestões dadas nos parênteses e as relações de sentidos denotadas pelos próprios enunciados. A raposa lembra os despeitados, oração principal. A segunda, atributo dos despeitados, finge-se superiores a tudo. Terceira, lembrando atributo, oração, sempre que falar de atributo, você lembra de oração adjetiva. Terceira, a raposa desdenha das uvas, orações adjetivas. E causa do desenho, não pode alcançar as uvas. E aí, como ficaria? Qual das alternativas é a correta? A raposa que desdenha as uvas porque não pode alcançá-las. E aí, está explicando o sentido de raposa. Lembra os despeitados que se fingem superiores a tudo. Também está explicando quem são os despeitados. Alternativa correta, letra C, questão número 7. Pode passar. E aí, também finalizando as nossas atividades da semana, dessa primeira semana, passei para vocês umas questões de interpretação textual, ainda do SAIS. Vocês deveriam, após o vídeo, a videoaula que eu separei para vocês, vocês deveriam responder as questões de 1 a 7 da página 104 à página 107, que é o que vocês provavelmente já fizeram. Pode passar. E aí, vocês teriam um informativo, como eu coloquei aqui nos nossos slides, sobre febre amarela, que é o assunto do nosso quinto capítulo. E aí, a primeira questão diz, qual deve ser o assunto tratado no material do Ministério da Saúde? com que objetivo? Explique. Aí, nós temos um informativo, e qual é o objetivo dos informativos? É trazer um conteúdo, uma informação, nesse caso, para coibir a epidemia de febre amarela. Os tratamentos, as prevenções, quais são os sintomas. Então, esse gênero, ele tem justamente essa função de munir os cidadãos de informações que eles precisam ter para lidar com essa epidemia que assolou o Rio de Janeiro. Próxima questão. E aí, trouxe aqui, só para vocês se localizarem, na página 104 e 105 do Saz, do livro de vocês, o informativo que tem sintomas, transmissão, tratamento e prevenção da febre amarela. Pode passar. E a segunda questão pedia, explique a importância desse material disponibilizado no portal do Ministério da Saúde. Por que é importante que a população tenha acesso a esse material? Para que ela se informe de uma maneira rápida e fácil sobre como lidar, como tratar com essa doença. Próximo. E aí, temos mais uma questão. Faça uma breve pesquisa em dicionários e explique qual é a diferença entre uma endemia e uma pandemia. Aí coloquei aí para vocês que as endemias são doenças que ocorrem em determinados lugares, podendo atingir populações específicas, o que está ligado a fatores ambientais, sociais e geográficos. E as epidemias ocorrem por meio de surto periódico e da contaminação de um grupo populacional maior, o que pode representar o agravamento das endemias. Então, endemias são doenças que ocorrem em lugar específico, menor, às vezes, só naquela cidade, só naquele município. E agora, atualizando os nossos conhecimentos, agora nós também estamos aprendendo sobre pandemia, que é uma doença que assola o mundo, como temos visto com a COVID-19. Pode passar. quais são os ciclos de transmissão da febre amarela? E aí, a febre amarela possui dois ciclos que estão explicados lá naquele informativo que vimos no slide anterior, de transmissão distinto. Um primeiro ciclo é o ciclo urbano e o outro é o ciclo silvestre. E como se dá a cada um desses ciclos? No ciclo silvestre, macacos são os principais hospedeiros do vírus. E os vetores são mosquitos com hábitos silvestres, como os dos gêneros hemágogos e sabetes. E o ser humano, ele não é um hospedeiro natural, ele é um hospedeiro acidental, quando ele adentra nas matas. E no ciclo urbano, humanos são os principais hospedeiros. E a transmissão ocorre por meio do Aedes aegypti desinfectado, mesmo o mosquito da dengue. Pode passar. Apenas com a leitura dos recursos visuais da matéria, imagens e infográficos, como você interpretaria a temática do texto e o conteúdo de cada uma das partes, com base em que elementos dos recursos visuais você justificaria a sua interpretação. Aqui é uma resposta livre, uma resposta pessoal, em que vocês podem colocar as suas percepções. Mas é interessante notar no informativo a importância que as imagens, os infográficos e as artes têm para que a gente consiga compreender o assunto de uma forma rápida. Porque, imagine você, estamos em uma epidemia, em uma cidade, e o governo precisa comunicar a forma de tratar os sintomas para toda a população, inclusive a população analfabeta, que não sabe ler textos. E aí, como é que ela vai conseguir obter essa informação? Só olhando as figuras, as artes, o infográfico, ela já consegue entender quais são os sintomas da doença, o que ela precisa fazer para se prevenir, para se proteger. Então, os infográficos, as imagens, elas têm muita importância na hora de comunicar a informação, não somente o texto escrito. Próximo. No texto, são utilizados recursos visuais, também nas seções sobre os sintomas e os ciclos de transmissão da febre amarela. Letra A, que recursos gráficos aparecem nessas seções? Como falamos, além de ilustrações, aparecem infográficos, que são aquelas artes com as setinhas e com os bonequinhos que nós vimos no informativo. Letra B, qual é a importância desses recursos para o texto? Para o texto, desculpa, os recursos organizam as informações do texto de maneira clara e objetiva, destacando o que é de maior importância. Ou seja, esses recursos conseguem juntar informações de uma maneira bem rápida. Você só olha e você já consegue entender. Próximo. Questão 7. A vacinação é o principal método de prevenção contra a febre amarela. De acordo com o texto, que vetores devem ser levados em conta na vacinação? E aí vocês deveriam marcar verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso. Vacina contra doença em áreas com recomendação? Verdadeiro. Conscientização da população sobre higiene pessoal? Falso. Proibição do trânsito de pessoas entre regiões do país? Falso. Campanhas de vacinação em áreas para lendas recomendadas? Verdadeiro. E falso, campanha sobre o cuidado com pessoas contaminadas pela doença. Estudos e pesquisas que direcionam o enfrentamento da doença em diversas regiões? verdadeiro. Aí, pode passar? E aqui, como nossa última atividade da semana, passei uma produção textual em que vocês deveriam fazer o informativo conforme vocês viram nas páginas anteriores do livro, mas aqui o foco é sobre a pandemia do coronavírus. Então, o que vocês teriam que... o que deveria constar nessa produção textual? O que é o coronavírus? Qual é a situação epidemiológica do Brasil? Quantos mortos? Quais são as políticas públicas que têm sido feitas para coibir, para tentar diminuir a quantidade de mortos? Quais são os sintomas dessa doença? Qual é a forma de transmissão, tratamento e prevenção? Então, no livro, vocês têm o informativo sobre a febre amarela. Aqui, vocês também deverão fazer o informativo na mesma estrutura que tem no livro, só que não mais sobre a febre amarela, mas sobre o coronavírus, que é um assunto que nós temos amplas informações aí. A imprensa vem divulgando todos os dias. Pode passar? E aqui, nós coloquei aqui para vocês, só para ilustrar aqui o modelo do informativo que vocês podem fazer semelhante, só que agora sobre o coronavírus. Pode passar? E é isso, gente. Aqui nós finalizamos mais um bloco. Espero que tenham entendido e até a próxima. mais um bloco. Tchau, tchau, tchau.